Eu tranquei o coração meu com um paz potente cadeado Você não vai entrar, fique calado O teu amor há muitos anos me deixou O teu amor, o teu amor há muitos anos me deixou Me pede, eu não dou Me pede, eu não te dou Tudo passou e não volta Não adianta você bater O meu coração está trancado com o melhor cadeado Estar trancado com o melhor cadeado O meu coração está trancado com o melhor cadeado Desculpe, meu amor O que eu te falo, meu coração O meu coração está trancado com o melhor cadeado O meu coração está trancado com o melhor cadeado O meu coração está trancado com o melhor cadeado O meu coração está trancado com o melhor cadeado